Boa tarde, obrigado por nos atender. Tudo bem, Rafael. Uma satisfação estar aqui no Metrópolis falando com vocês. Professor, né, semana aí quente apesar do feriado. E qual é o impacto desses fatos até agora, né? Pra além da queda do general Gonçalves Dias, ele vai ter que prestar esclarecimentos à Polícia Federal e agora o Congresso, né, colocando essa CPMI aí, ganhando força. Sem dúvida alguma. A gente vai ter desdobramentos políticos dessa situação que iniciou ontem. E os desdobramentos políticos, eles vão claramente pro Congresso Nacional. Eles vão, literalmente, empurrar esta CPMI para finalmente acontecer. Essa CPI ou CPMI que estava para acontecer e dependia da assinatura de Rodrigo Pacheco, hoje já tem força política pra andar sozinha. Então, o presidente do Senado vai simplesmente chancelar a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito e ela vai focar naquilo que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro. A oposição já estava querendo essa CPI já há bastante tempo, o governo segurava, mas diante dos acontecimentos de ontem, o principal desdobramento que a gente vê é realmente a realização dessa CPI. E uma CPI no começo de um governo não é bom pra governo nenhum. Quer dizer, uma CPI nunca é bom, né? Mas pra um governo que está iniciando é mais difícil ainda. E pra um governo que tem numa agenda passar logo no próximo mês o arcabouço fiscal e também pretende passar ainda esse ano uma reforma tributária, torna a situação ainda cada vez mais difícil. Sobou que o senhor tocou nesse assunto, porque até então o governo estava contra essa CPI, agora ele mudou de posição. Então, por que aconteceu isso, na sua opinião, essa mudança de posição, agora com o governo aí apoiando a abertura da CPI? Porque o governo ainda conseguia fazer pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado de primeira hora de Lula e o seu partido PSD, que faz parte do governo, realmente fazia parte daquele grupo que estava apoiando Lula e continua apoiando. Mas agora não existe mais a possibilidade de se fazer pressão em Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não consegue segurar. Quer dizer, os fatos falam por si só e a pressão que passou a existir desde ontem é enorme e não há como evitar a instalação da CPI. Então, o que o governo está trabalhando agora? Ele trabalha no sentido de criar uma maioria dentro dessa CPI, de ter nomes de peso dentro da comissão parlamentar de inquérito, para que essa CPI não se torne uma pedra do sapato no governo, tanto politicamente afetando o presidente Lula, como também afetando o andamento dos projetos do governo no Congresso Nacional. E até que ponto a divulgação dessas imagens tem beneficiado o Bolsonaro e o bolsonarismo? Ou esse impacto não vai além dessa bolha que ele já tem de convertidos? Não vai além dessa bolha que ele tem de convertidos. A gente precisa deixar Bolsonaro de fora, porque Bolsonaro não é uma liderança. Bolsonaro teve essa votação. Existe um voto de direita no Brasil que foi canalizado para Bolsonaro. Mas Bolsonaro, sem capacidade de liderança, desde que chegou ao Brasil, sequer dá uma declaração, sequer se opõe ao governo, colocando alguma versão alternativa de alguma política pública. Bolsonaro não age. Ele age da mesma forma que ele agiu nos 28 anos do Congresso Nacional, quando ele esteve como deputado. Ou seja, de uma forma passiva, sem ter uma agenda clara, definida, que o coloque numa liderança. Há espaço, sim, para uma direita. E nessa direita já tem muitos nomes se habilitando. Sérgio Moro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e algumas lideranças que devem usar essa CPI como um trampolim eleitoral para cacifar os seus nomes com vistas a governo de Estado ou, quem sabe, até o Palácio do Planalto. Professor, muito obrigado por essa conversa. Espero te ver aqui de novo no Boletim Qualquer Dia. E bom feriado aí para você. Um bom feriado. Parabéns para a nossa cidade de Brasília. Um grande abraço ao Metrópolis, que faz tanto pela nossa cidade. Um abraço para você e toda a audiência do canal. Até logo. Um abraço para você.